Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, bom lixo, seu lixo no lugar certo, Laboratório Núcleo, compromisso em cuidar de você, Alvorada Diesel Center, especialista em retífica de motores a diesel, Rei das Lonas, o melhor em lonas, Clínica Eterna, procedimentos avançados para autoestima. Há telas, telas para todos os fins, Top Mais, itens de limpeza e higiene, SC Contabilidade, Auditoria e Contabilidade em geral, Dental Universitário, as melhores marcas estão aqui, Condomínio Raio do Sol, seu paraíso no Lago Corumbá 3. Olá, começa agora o seu Goiás de Norte a Sul. Em nossa agenda cultural de hoje, vamos apresentar o Museu da Imagem do Som de Goiás. Te contar que apesar dos arquivos guardados serem antigos, o museu nunca esteve tão moderno. Quem tem mais de 25 anos vai poder matar saudades e os mais jovens vão se encantar certamente. E a matéria especial de hoje é da retífica Alvorada, uma das maiores referências no país, quando o assunto é conserto de motores a diesel. Essa empresa, que está em Goiânia, possui uma vasta história no mercado e o segredo desse sucesso é o que vamos te contar daqui a pouco. Em nossa live, receberemos o Dr. Ramírez Torsati, da Clínica Eterna, que vai nos falar sobre os riscos e cuidados necessários quando o assunto é estética. Então, sejam bem-vindos, porque o seu programa Goiás de Norte a Sul já está no ar. Olha, como já diz o poema de Antônio Cícero, guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Por isso, o Museu da Imagem e do Som de Goiás vigia e zela pela preservação dessas obras que tanto enriquecem o nosso estado a nível cultural. Confira na reportagem. Se eu perguntar quem aí já viu ou tem em casa uma coleção de discos ou fitas cassete, certamente boa parte vai responder com a pergunta, o que é isso? Pensando nessa evolução e na troca por novas tecnologias que há 32 anos atrás começava a história do Museu de Imagem e Som de Goiás, para os mais íntimos, o MIS. O MIS tem por objetivo reunir, preservar, produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e cultural do estado, registradas em áudio e vídeo, com apoio da Seduc e outros projetos estaduais e nacionais. Antes, para se tirar uma foto e ver o resultado, era necessário esperar passar pelo processo de revelação. Para a filmagem era ainda mais complicado. Só que agora, com o auxílio da tecnologia e uma pitada de modernidade, você pode fazer essa visita pelo museu de forma virtual. Anota esse link que está na tela e se aventurem sem sair de casa. Mas caso queira saber onde está situado o MIS em Goiânia, te conta agora. Ele está no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica Centro. Com tanta história na telinha do seu celular, é impossível ficar entediado. Tal se aventurar agora mesmo em nossa história audiovisual. Um segredinho entre nós. A respeito do museu. Um site que tem muito mais. Olha, na live de hoje vamos falar sobre os riscos com procedimentos estéticos. Quais são os cuidados básicos antes da tomada de decisão. E também, como saber se o profissional é habilitado ou não. Tudo para que o procedimento seja o mais seguro possível. É o que você vai ver daqui a pouquinho. Mas agora, eu não posso também esquecer daqueles que nos ajudam a levar o programa semanalmente até você. Por isso, fica aqui o meu agradecimento ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade. O Tinato, do condomínio Raio do Sol. O Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo. E ao Marcelo da Bom Lixo. Meu abraço ao João da Atelas, ao Marivaldo e ao Dalmo, da Alvorada Diesel Center. Ao Rony, do Rei das Lonas. O Joaquim Pereira, da Dental Universitário. E a empresa Clínica Eterna, comandada pelo Dr. Ramires. E a equipe da Top Mais. Todos são nossos apoiadores. Pessoas que decidiram colaborar com a gente. E que nos ajudam a fazer aqui, toda semana, o programa. A todos vocês, um grande abraço. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo. Utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração. Garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios. E distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Alvorada Diesel Center. Qualidade no atendimento. Maquinário de última geração. Profissionais capacitados e assistência técnica em qualquer parte do país. 40 anos de experiência no mercado em motores a diesel. Alvorada Diesel Center. Sempre os melhores produtos. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região. Prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre os domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua família. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e consertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais. Com três localizações diferentes na região metropolitana, para melhor te servir. Rei das Lonas. Qualidade e variedade em lonas. Referência no segmento de telas e cercamento, a Atelas se consolidou no mercado por conciliar qualidade no produto e atendimento. São mais de 20 anos dedicados à satisfação do cliente. A Atelas fica na Avenida Castelo Branco, número 2894, em Campinas. Pensou em qualidade? Pensou em Atelas. Mantenha segura a saúde de toda a família com uma empresa que se preocupa com higiene de verdade. Quando o assunto é limpeza, não tem para ninguém. Especialista mesmo é a Top Mais. Consolidada no segmento, a Top Mais tem a solução em higiene e limpeza. Leve em nossa loja uma embalagem usada de nossos produtos de 2 a 5 litros e garanta uma condição para a Ládia Especial em produtos que joia. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas no estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foed José Seba, número 399, ao lado da Biotec. Telefone 3218 1314. Há mais de 40 anos prestando o serviço de retífica de motores a diesel em todo o território nacional, a Alvorada Diesel Center se destaca e é a melhor opção. Por contar com uma equipe qualificada e determinada em atingir a satisfação do cliente, ela sempre se destaca. É o que você confere a seguir. Desde 1977, a Alvorada Diesel Center atua no mercado com profissionais altamente qualificados, proporcionando um atendimento com precisão às necessidades dos clientes. Nós da Retífica Alvorada trabalhamos com peças originais, linha de montagens de alta qualidade. Nossos profissionais são treinados e capacitados pelos fabricantes e nós temos os maquinários hoje de última geração para atender bem os nossos clientes. Com equipe afinada, a Alvorada Diesel Center trabalha com motores a diesel de máquinas e veículos nos segmentos de mineração, transportes, usinas e construção. Apesar da sede em Goiânia, o atendimento abrange todo o território nacional. A Alvorada Diesel Center é colaboradora das grandes commodities brasileiras. Somos parceiros do setor de agronegócio. Atendemos as grandes fazendas, produtores de grãos, produtores de proteína animal, produtores de álcool e de açúcar. Somos parceiros também das grandes mineradoras, que extraem as riquezas minerais do Brasil. Somos parceiros do setor de transportes, rodoviário de carga, rodoviário de passageiros. Somos parceiros do setor de produção de energia termoelétrica. Somos parceiros do setor de construção civil, apoiando as construtoras e as concreteiras. Enfim, existe até um ditado entre nossos colaboradores que eu gosto muito de dizer. Retífico Alvorada de dia, de noite e de madrugada. É isso mesmo. A Alvorada Diesel Center é o seu grande parceiro. Se você tem motomecanização a diesel em seu empreendimento, conte sempre com a parceria Alvorada Diesel Center. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre os domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. Referência no segmento de telas e cercamento, a Atelas se consolidou no mercado por conciliar qualidade no produto e atendimento. São mais de 20 anos dedicados à satisfação do cliente. A Atelas fica na Avenida Castelo Branco, número 2894, em Campinas. Mantenha segura a saúde de toda a família com uma empresa que se preocupa com higiene de verdade. Quando o assunto é limpeza, não tem para ninguém. Especialista mesmo é a Top Mais. Consolidada no segmento, a Top Mais tem a solução em higiene e limpeza. Leve em nossa loja uma embalagem usada de nossos produtos de 2 a 5 litros e garanta uma condição para lá de especial em produtos que joia. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas no estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foer de José Seba, número 399, ao lado da Biotec. Telefone 3218 1314. Alvorada Diesel Center. Qualidade no atendimento, maquinário de última geração, profissionais capacitados e assistência técnica em qualquer parte do país. 40 anos de experiência no mercado em motores a diesel. Alvorada Diesel Center. Sempre os melhores produtos. Que Goiânia é a capital das mulheres bonitas, isso todos já sabem. Mas nunca é demais realçar e valorizar a beleza feminina. Genuinamente Goiânia, a Clínica Eterna entende a necessidade de elevar a autoestima com responsabilidade e tecnologia. Conheça a empresa que prioriza o atendimento exclusivo e personalizado. Clínica Eterna. Edifício Essencial e Premier no setor Alto da Glória em Goiânia. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e concertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais. Com três localizações diferentes na região metropolitana, para melhor te servir. Rei das Lonas. Qualidade e variedade em lonas. Quantas vezes você já viu a notícia de uma pessoa que colocou a vida em risco por conta da beleza? Não preciso nem citar casos. São inúmeros, não é mesmo? Por isso, é necessário você conhecer muito bem o profissional em que depositará confiança. Não se arrisque nas mãos de qualquer um. Procure sempre em locais seguros. Então, por esse motivo, convidamos aqui o médico, o doutor Ramires Torsati, para nos esclarecer sobre os riscos e os cuidados que as pessoas precisam ter em procedimentos estéticos. Doutor Ramires, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O senhor que vai nos orientar aqui a como cuidar da saúde, né? Quando se fala de beleza, tem pessoas que se arriscam por aí. E os riscos são grandes, não é isso, doutor? É importante a gente procurar profissionais qualificados, né? Profissionais de preferência médicos qualificados para realizar qualquer procedimento estético, dermatológico, procedimentos que serão invasivos, que podem gerar sequelas ou não, né? Então, a qualificação é muito importante nesses casos. Ok. Doutor, antes da gente dar sequência na nossa entrevista aqui, eu vou chamar uma matéria para que o telespectador possa saber um pouco mais dos riscos que ele pode correr quando não escolhe bem aonde fazer os procedimentos e com quem fazer. Então, você que está em casa, nós preparamos aqui uma matéria que vai mostrar um pouquinho dos cuidados que você precisa ter toda vez que for fazer algum tratamento estético. Melhorar a aparência talvez esteja entre os desejos mais comuns. Micropigmentar a sobrancelha, pintar o cabelo, cortar, por aplique, faz diferença. Mas em alguns casos, o desejo é ir além. Nessa situação, é muito importante conhecer os riscos e o profissional. Pesquise sobre cada técnica, porque alguns erros são irreversíveis. Você deve ser muito sincero quanto ao seu objetivo. Não permita que a ansiedade passe por cima de dúvidas que devem ser antes compreendidas. Uma boa preparação é capaz de reduzir os riscos de complicações. São exames para avaliar sua nutrição, coagulação, o tempo e a forma de cicatrização do seu corpo. Também, alguns exames voltados à área específica em que tem interesse de realizar a modificação. Salvo, quando o que for realizar seja algo mais simples, menos invasivo. Nesse caso, uma boa conversa com seu médico no consultório talvez já seja o suficiente. O que se aconselha é evitar exageros. Quem aí nunca se surpreendeu com as famosas barbas humanas? O Ken? Ou até algo mais parecido com o de outro planeta? É, gente. A estética está aí para ajudar. Mas seja consciente. É, você viu que é muito importante você escolher o profissional de saúde. Doutor Ramires, saúde é coisa séria, né? Tem que se procurar, tem que ir atrás, tem que pesquisar. As pessoas precisam ter todo o cuidado, principalmente quando vai tratar do ponto de vista de estética. Não é verdade? É verdade, né, Hector? A estética hoje está muito difundida. Existem vários profissionais habilitados, tanto médicos como não médicos. Então, sempre procurar um profissional habilitado que tenha proficiência no que está fazendo. Para evitar futuros problemas, como ter que refazer alguns procedimentos e qualquer outro problema futuros. Então, a estética hoje, a dermatologia estética, ela tem que ser feita com profissionais adequados, profissionais que estão já no mercado, que se entendem, que foram treinados para fazer esses procedimentos. Ok. O senhor já tem vários anos como médico, mas quando foi que surgiu o interesse do senhor para esse campo da estética? O campo da estética já tem mais ou menos uns 5 anos que a gente já atua na estética em Goiás. Em Goiás e Brasília, somos formados na estética, somos pós-graduados na estética. Então, ele já tem uns 5 anos que a gente atua nessa área. E hoje, quais são os procedimentos mais procurados do ponto de vista da estética? Hoje, existem vários procedimentos, né, do ponto de vista da estética e até reparadores. Temos a toxina botulínica, que é comumente chamada como botox, botox é uma marca comercial, né? Temos os peelings, os preenchimentos, o ultrassom microfocado, as mini-lipoaspirações, são as pedações de lipoaspirações de pequenas áreas, né? As bioplastias, que são a rinomodelação, a correção do nariz, né? Nós temos vários procedimentos procurados hoje no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior país do mundo em número de procedimentos estéticos. É uma referência internacional, né, o Brasil em procedimentos estéticos. Sim, bem, em primeiro lugar, para os Estados Unidos. Em segundo lugar, vem o Brasil com procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, procedimentos dermatológicos, preenchimentos, né, entre aspas, harmonização facial, que é o que o pessoal fala comumente. E aqui, no caso específico de Goiânia, Brasília, que é onde o senhor mais atua, quais são os procedimentos mais procurados? Ah, são vários procedimentos. São eles, os pires, os preenchimentos faciais com ácido neurônico, né? Nós temos também a toxina botulínica, todas as lipoaspirações de papada, mini-lipo de papada. São procedimentos estéticos minimamente invasivos e realizados em consultório. São procedimentos que o paciente faz no dia e já vai para casa, já volta às suas atividades diárias normais, com anestesias locais, né, diferentes daqueles procedimentos feitos em hospitais, com próteses de mama, lipoesculturas. Então, os nossos procedimentos são procedimentos menos invasivos, realizados em consultórios, e que o paciente retorna às suas entidades de vida normal, imediatamente, né? Com pouco descanso, poderíamos dizer assim. Na verdade, a estética, ela tem uma importância muito grande na autoestima das pessoas, né? A estética, ela pode mudar a vida de uma pessoa, né, doutor Ramiz? É, a autoestima é muito importante, né? As pessoas com autoestima elevada, elas trabalham melhor, elas conseguem empregos melhores, elas têm relacionamentos interfamiliares, interpessoais, interprofissionais melhores. Então, a estética hoje, ela serve também para elevar a autoestima muito e tratamento desses pacientes. Então, muitos pacientes que têm alguma imperfeição facial, a estética vem também para corrigir essas imperfeições e, consequentemente, eleva a autoestima desse paciente. E quem está com a autoestima elevada, tem tudo melhor na vida, né, Eduardo? Produz mais, vive mais, é mais feliz, é isso? É verdade. A felicidade está envolvida com a autoestima. Então, o psicológico do paciente melhora muito com os procedimentos estéticos. Com relação à estética, a medicina tem avanços em todas as áreas. Na estética, houveram muitos avanços também na medicina estética? Eu acredito que na medicina estética, na estética, a medicina, ela evolui mensalmente, entendeu? Hoje você está estudando uma coisa, daqui um mês, dois meses, essa coisa já melhorou, já houve um equipamento melhor, já está saindo coisas melhores, menos invasivas, com menos cicatrizes, com mais perfeição do que há um mês atrás. Ela é uma evolução muito grande hoje na medicina. Para a pessoa leiga, doutor Ramires, quando o senhor fala que os produtos têm que ser autorizados pela Anvisa, como que uma pessoa leiga, estando na frente de um médico, vai saber se o médico, o médico ou a pessoa que está usando esse produto, se esse produto é ou não autorizado pela Anvisa? Existe algum meio de uma pessoa comum, uma pessoa leiga, saber disso? Sim, todo produto médico que é usado, ele tem que ter um registro na Anvisa, e esse registro vem na embalagem do produto. Nos meus pacientes, todos os pacientes, antes de usar qualquer tipo de produto, ele lê o produto que está sendo usado, que está sendo injetado no paciente, que está sendo usado no paciente, e ele tem um registro da Anvisa, o paciente pode tirar foto. É importante o paciente saber procurar esses produtos, se esses produtos são realmente registrados na Anvisa. E a dever do médico é explicar certinho para o paciente o que ele está usando, para que no futuro ele possa saber o que ele usou, o que ele pode usar de novo, para a gente saber se foi um resultado bom, um resultado mediano. Então é importante que ele saiba usar. Por exemplo, tem as suas botox, a toxina botulínica, tem que ser toxinas registradas na Anvisa, toxinas que podem dar uma segurança para o paciente. Tem preenchedores, como o ácido hialurônico, que tem que ter registro na Anvisa, no nosso país. E também tem que ser, por exemplo, bioestimuladores, como um exemplo comercial, escutron, radiesse, eles têm que estar registrados na Anvisa. E mostrar para o paciente antes do procedimento, na consulta, que, olha, você vai usar esse produto que está lá com o lacro da Anvisa. Isso é importante. Então, o médico, além de ser capacitado para fazer o procedimento, ele tem que usar produtos que são registrados na Anvisa. Ok. Até porque os riscos são muito grandes, né, doutor? Uma decisão mal tomada pode mudar toda uma vida, né? Todo dia nós estamos vendo aí várias situações, né? Na estética aparece demais, né? Muitas situações negativas, né? Muitas situações negativas. Por quê? Mas como é que a gente minimiza os riscos dessas situações negativas? Através de profissionais qualificados, usando produtos que são autorizados pela Anvisa, né? Esses riscos são praticamente a zero de quando isso acontece com profissionais, usando os profissionais corretos e os produtos corretos para esses fins, que é o meio da estética. E até a reparadora também, né? Doutor Ramírez, quais são os riscos, quais são os cuidados antes de se decidir por algum procedimento estético? Só que o senhor vai responder essa pergunta na live que nós vamos fazer agora lá nas redes sociais, ok? Então peço para o senhor aguardar aí um pouquinho. E você viu, né, esse bate-papo, você que está acompanhando a gente aqui pela televisão, está demais. Mas o tempo do programa fica por aqui, então você tem que acompanhar a gente agora para as redes sociais, né? Lá nós vamos abordar as diferenças entre alguns procedimentos e em quais situações são mais recomendados este ou aquele procedimento. Pegue agora o seu celular, aproxime a câmera do QR Code no canto aí da tela para que você vá direto para a nossa live online. Ou então procure por Programa Goiás de Norte a Sul no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Muito simples, é só digitar aí o nome do programa, Programa Goiás de Norte a Sul, e você já continua assistindo conosco aqui a segunda parte dessa live, dessa matéria, ok? Esse assunto ainda tem muita coisa interessante. Eu acho que vale a pena você acompanhar, ok? Muito obrigado pela companhia e eu te espero agora nas redes sociais. Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Bom Lixo Seu Lixo no Lugar Certo Laboratório Núcleo Compromisso em Cuidar de Você Alvorada Diesel Center Especialista em Retífica de Motores a Diesel Rei das Lonas O Melhor em Lonas Clínica Eterna Procedimentos Avançados para Autoestima Atelas Telas para Todos os Fins Top Mais Itens de Limpeza e Higiene SC Contabilidade Auditoria e Contabilidade em Geral Dental Universitário As melhores marcas estão aqui Condomínio Raio do Sol Seu Paraíso no Lago Corumbá 3 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto